Ah! Papai, ele quer derrubar! Gêbios! Não, papai, ele quer derrubar o Sonic X! Eu não acredito! Que danadinho! Eu sou o Sonic.exe! E esses bebês vão de arrasta pra cima! Não! Filho, eu não posso deixar o Sonic.exe derrubar o bebê Hulk e o bebê Belo! É verdade, papai! É verdade, papai! A cada coisa fica bem importante que você é uma marinha preta! Você quer que eu derrote? Verão! Você é uma marinha preta, papai! Verão, verão! Verão, verão! Eu já sou! Fica bem, pera! Fica bem, pera! Nossa, meu filho! Fica bem, pera! Só sobrou esse bebê inofensivo! Olha a minha maninha soldando teia! O bebê Hulk agora está são e salve! A gente vai poder fazer o nosso percurso de moto pra chegar até o final do percurso e recuperar o outro bebê! Papai, mas olha só! Se eu, maninho, ganhar de você, a gente pode escolher tudo o que a gente quiser, tá bom? Tudo o que vocês quiserem? Sim, mas é... Prontinho! Vamos! Opa! Tendo ishi! Boa, maninho! Quem adora hambúrguer? Comenta! Uhul! Amor! Quem adora hambúrguer? Comenta uma coisa de hambúrguer! Se você não sabe fazer isso, só bota tudo que aparecer no seu lado, papai! É bola, papai! Gosta as bolas! Nossa! Tem duas bolas de cada lado, filho! Olha isso! Uma placa de carro e uma armadura do portal! Yeah! Cabe fazer o portal também! Uhul! O túnel! O túnel! Olha! Filho, eu tô vencendo! Eu tô vencendo, filho! Ah, não! Maninho! Você é aberto! Olha a causa de baixa renda! Ih, a carreira! Baixa renda! Olá, papai! Eu já notei! Caralho, papai! Você é muito bom! Sim! Opa! Opa! Um de cada... Empurra ele! Empurra ele, maninho! Empurra! Respeitem a fila! Ai, quase caiu! Respeitem a fila! Olha o... Um alienígena! Cuidado! Vai, papai! Vamos lá! Vem cá! Vai, papai! Calma! Fez! Fez! Vai, papai! Fez! Isso, feliz! Vamos, vamos, vamos! Acelera, acelera! Gol, gol, gol! Gol! Yeah, papai! Olha quantos desafios hilários! Yeah! É épico demais! Nossa, você pode fazer o gol! Eu dei Cheryl! Am Bricko! Am Giovanna! Yeah! Olha os outros LGBTs, Kiss! Ai, que fofo! Ajudando a inclusão das historias! Opa, peraí! Opa! Ué! E agora? Temos que entrar embaixo, né, papai? Como que a gente faz essa manobra? Deixa eu ver pra vocês! Peraí, cimino! Não tô entendendo! Não tô entendendo! Acabou aqui, eu acho, papai! O nosso percurso... Ah! Papai caiu! Eu vou pular também! Não caí, não caí, não caí, não caí, não caí, não! Eu também não caí! Eu entrei dentro da minhoca roxa, papai! Entrou aqui! Peraí, maninho! O que atrás aqui? Vem, maninha! Cadê o papai? Eu tô aqui voando, filho! Vamos voar! Eu não entendi! Vamos ter que voar, Atalha! Atalha! Ai, vamos ver se a gente voa! Acerera Jesus! Eu acho que a polícia vai vir atrás da gente! Vamos pra praia! Vamos! Quem chegou na praia primeiro, vence! 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 Vocês estão vendo? Chegamos! Vendo o que, papai? Tem barco aqui embaixo! Olha quem tá aqui! Vamos atrás do papai! Papai, você tem barco! Você vai soltar uma teia... Olha ele aqui, ó! Aqui, ó! Olha, papai! Uma baguncinha genética! A bebê dela! Ah, aquela garotinha que você gosta, maninho! Ela é muito gentil! Papai! Será que ela tá gostando de alguma coisa? Oi, bebê dela! Oi, bebê dela! Você é a bela, bela! Ih, ela tá falando coisas... Nossa, achei que você já tinha... Tá chorando! Ih, por quê? Eu sei que minha mania é feia, mas precisa chorar! Ah, que é isso? Ué, não sei o que aconteceu! Do nada, ué! Gente! Ela é nem uma alienígena! Olha esse cara, Vina! Ele tá muito desprezado, esse cara aí! Cadê? Ah, ah, ah! Papai! Coisas estranhas estão acontecendo nesse lugar! E a bela, bebê dela, batendo em alguém, papai! A bela, bebê dela, batendo em mania! Ah! Ó o carro, ó o carro, ó o carro! Sua louca! Ela é maluca, papai! Eu tô sentindo uma coisa... Ai, meu Deus! Meu Deus! O que é que tá acontecendo, maninha? Meu Deus! Ai, meu Deus! Quer saber? Tô! 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 Meu Deus! Não tô entendendo nada, papai! Será que quem... Qual que é o papai? Qual que é o papai? Eu não sei! Eles tão brigando em torcida! Eu sou essa aqui, filha! Eu sou essa aqui, eu sou de verdade! Papai! Olha, você vai acabando com a belinha! O que foi que você tá batendo na belinha? Eles tão brigando em torcida! Eles tão brigando, vamos fugir daqui, porque isso vai virar uma varia total! Sim, vamos ali! Vamos fugir! Eu tive uma ideia! A gente vai esses multiversos! Vamos nessa praia! Nessa praia sempre tem um avião! Eu sei dirigir avião! Aonde? Meu sonho é andar de avião! Você já andou de avião? Eu também, papai! Sério? O meu também! Sempre quis! Ih, a Bebebela tá vindo! A Bebebela! Não, não! Ela é muito chata! Ela tá com a gente! Ela tá com a gente! Ah, a Bebebela tá vindo! Corre! A Bebebela tá vindo! Corre, corre! A Bebebela! Vem, a Bebebela! Meu Deus do céu! A Bebebela tá vindo! E aí, maminho? E aí, você, maminho? Gastou, maminho! Pode ir! Melhor eu também! Ah! A Bebebela tá vindo! Eu sou o meu! Eu não acredito! Você vê a Bebela do mal! Eu não acredito! Ela tá fracuda, papai! Gente, ela não pode ver a felicidade dos outros! Ela tá fracuda, papai! Vamos lá, galera! Até que... Vamos lá, galera! Até que... Glória! Aí, ó! Pronto! Gente, reunião e família aqui! Olha só! O Duende Verde tá lá no Pira! O quê? Papai! O Duende Verde! O Duende Verde tá lá no Pira! A gente vai ter que fazer uma aventura! Caçar ele no Caçadores de Lendas! Nossa, papai! Eu adoro caçar uma lenda! É cheirinho de aventura! Olha o Duende Verde! Olha o Duende Verde! Ele tá na nossa cabeça! É! A gente vai ter que ir até lá! E a gente vai ter que arrumar isso tudo da cidade! Porque a cidade inteira tá entrando em colapso no Multiverso da Aventura! Que é o nosso Multiverso aqui! É o Multiverso da Aventura! Ó! Deixa like! Aperta no botão que parece uma mão aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos no silêncio porque agora o negócio ficou tenso! Galerinha! Queremos todos vocês jogando energias positivas para o nosso Multiverso da Aventura! Levanta a mão! Levanta a mão! Pro céu! Tá pegando fogo! Parou! Foi por pouco! Foi por pouco! Eu não vi que ele tá aí! Não vi? Pousa certinho, papai! Vou usar! Pousa, vai! Certinho! Certinho, papai! Ah! Ah! Papai, eu vou usar a teia! Pfff! Ai! Não, que manda pra cá, papai! Vai na espreita, vai na espreita! Que negócio que é sério, rapai! Tá bom, papai, tá bom! Eu tô indo na espreita, bem na pontinha do piro onde todo mundo fica! Ó, se tu achar o Duende Verde, não pensa duas vezes, hein! Pau! É pau! Pedra! É pedra! Água! É água! Até a família Aranha! E a gente não vai deixar esse cara detonar com todo mundo. Tá vendo ele, maninha? Não, não. Não, não. Tá no pier, isso eu sei. Ele tá no pier? Vamos investigar, maninha. Mas eu consigo sentir o cheiro de apacate podre. Cadê? Eita o dedé dela! Esse era um pouco difícil. Esse é o resgate. É a filha dele, eu acho. Tá ali. Faz todo sentido. Tá brava, tá brava. Qual que é o plano, papai? Passa o raio, papai. Onde a filha? Aí, meu amor. Pega aí, meu filho. Papai, você é o homem, meu filho. Eu vou pegar esse bandido agora. Não, papai. Onde é o verde verde? Pega aí, papai. Não conheço, papai. Olha a presa, entrega, presa, presa, entrega. Toma, moça! Uhul! Acabou com o... Tome. Tá vivo ainda? Nossa, ele é muito forte, né? Ele tava vivo. Tava vivo esse merda. Vamos jogar isso pro tubar. Ele separou. Não, mas não tem brincadeira. Aí, foi. Agora sim, vai ficar vivo. Impossível. Pronto, é só vamos abrir ela. Nós salvamos a cidade e salvamos o nosso multiverso da cultura. Ó, bebê Bela. Ela tá muito animada, né, bebê Bela? Eu não tanto essa bebê Bela. Muita gente boa, né? É, tá na paz. Olha o relógio dela, papai. Olha o relógio dela, papai. Olha o relógio dela. Olha, cara. Ela usou óculos aviador, papai. Meu Deus. Corre. Vamos! Eu adoro a minha família. Uhul! É pior, é pior. Hã? É pior, é pior. Hã? Ela der feia. Ela der feia, papai. É pior, é pior. É o rádio dela. Tem alguém preso em algum lugar, papai. É pior, é pior. É pior, é pior. É pior, papai. Solta o que você tem na mão e nós vamos correr. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ele já tirou o pino. Corre, corre. Corre. Aaaaaah! Faz uma aventura da família Aranha. Beijo, garaninha, like e tchau!